A cada peça pendurada, sejam elas fotos, cartas ou roupas, uma história contada por aqueles que mostram que os laços de família também são feitos de amor e carinho. E muitas delas foram compartilhadas pela Rogéria e a Dilson, pais dos irmãos Brian e Asmin, há um ano e oito meses. Para nós é um encontro muito importante, onde a gente pode conviver com famílias que foram formadas da mesma forma que a gente. Nossos filhos podem ver que não são diferentes, que existem outras crianças adotadas e o que vale é o amor. A família é formada pelo amor, pelo afeto, que não precisa de sangue. Está sendo muito gostoso, é uma experiência que só quem vive sabe o que é. Então isso veio para somar a nossa família, para realmente completar a nossa família. O que representa para você o papai e a mamãe? Que ele faz tudo para a gente, porque ele ama a gente. Além das histórias, o dia foi para demonstrar o amor através de atividades lúdicas. Ações que fizeram parte do encontro promovido pela ONG Semente, que reuniu famílias adotivas de Jundiaí, região. O objetivo é o encontro, é para a gente estar aqui, né, juntos e conhecer essas famílias e aprender com elas, poder dizer o que é o semente, como que a gente trabalha, por que é importante esse espaço para as famílias adotivas. Renata e Fábio adotaram os filhos Giovana e Carlos há três anos. Elas encontraram nos pequenos a oportunidade de formar uma família. História essa que também pode ser contada durante o dia. É importante a gente mostrar, né, para as outras famílias a nossa constituição de família e fortalecer, né, junto com os pais que estão adotando, como nós já adotamos, já estamos com mais tempo, alguns mais recentes. Então, é uma troca de experiência, né. Mais para a gente poder mostrar para as pessoas, né, a importância da família, né. Eu acho que hoje em dia é importante, né, e para a gente é fundamental poder falar um pouco da nossa história também. O encontro reuniu também famílias que já estão em processo de adoção. Alda tem dois filhos biológicos, mas o desejo de dividir esse amor a fez entrar na fila de espera para adotar uma criança. E ela não vê a hora de realizar este sonho. A dúvida é só o tempo, né, na verdade é só o tempo. Mas a gente já tem esse processo em andamento, já estão em aproximação. Então, isso já dá como definitivo essa linha para a gente chamar de mãe, chamar de filho. É o momento de chegada, é o momento da gestação, né. Seja gestação biológica ou não, nós estamos grávidos.